Música Dizem que os olhos do dono engordam o gado e foi esse olhar atento que começou a mudar a realidade da produção de leite no sítio de Dona Dirce e Seu Bernardo em Alto Alegre. Quando assumiram a propriedade, o pensamento era apenas que o leite era um complemento da renda. Hoje, a partir dessa orientação que a gente está tendo, nossa, hoje a gente vê que leite pode ser muito mais que isso. Pode ser a renda principal. Pode, pode ser, nós não somos mais tirador de leite não. As vacas passaram a produzir mais desde que foi implantado o pastejo rotacionado na propriedade. São 24 piquetes numa área de 7 mil metros quadrados. E em oito meses já deu para anotar o resultado. A produtividade quase que triplicou, porque de 40 litros que a gente estava tirando quando a gente começou, nesse programa, hoje a gente tira em média de 85 a 90 litros por dia. O pastejo rotacionado é uma técnica que vem sendo utilizada por pequenos produtores de leite em Alto Alegre. Este engenheiro agrônomo explica que o sistema é implantado nas propriedades com a orientação da CATE, Ordenadoria de Assistência Técnica Integral. Consiste em divisões no pasto para que o gado consuma o capim de forma gradativa. Ele vai ter condições de adubar uma área melhor, trabalhar, corrigir e fazer com que tenha uma pastagem melhor para os animais. O pastejo rotacionado proporciona um bom retorno e exige baixo investimento do produtor. Aqui, por exemplo, o arame já existia na propriedade. Para os palanques foram utilizados pedaços de madeira, de bambu e sobras de eucalipto como este aqui. O reaproveitamento para fazer os piquetes foi uma iniciativa na propriedade de seu aparecido e dona Lourdes. Os dois estão muito satisfeitos com o resultado, já que a produção saltou de 35 litros por dia para 80. Gastava muito comprando brinquete, a gente experimentava de tudo, mas nada dava certo. Eu nunca vi minhas vacas nesse tipo que elas estão, eu nunca vi. Elas tiveram sempre magrinhas e hoje eu estou vendo elas mais cheias, né? Então, para mim, está muito bom demais. Hoje em dia eu vejo os pastos bons, as vacas produzindo bem, graças a Deus. Hoje a realidade é outra. E esse é só o começo? Só o começo. Eu quero melhorar. Se Deus quiser, eu quero melhorar muito.